A ideia central é que todos os servidores vão ter a oportunidade e a possibilidade de fazer trabalho remoto. E esse trabalho remoto será acompanhado por planilhas que vão estar vinculadas à sua chefia. Então ele faz a atividade, cumpre a carga horária normal em casa e a chefia vai fazendo esse acompanhamento. E a partir desse resultado no final, vai servir então para que ele possa comprovar a frequência dele, ele não tenha nenhum problema com relação ao ponto mensal daquela atividade dele. Servidores com mais de 60 anos, servidores que têm filhos em idade escolar até 10 anos, como foi o informativo soltado ontem pela reitoria, gestantes, servidores com aquelas doenças listadas no regulamento do Ministério da Saúde, todos esses têm a condição prioritária de ficar em casa, esses não podem trabalhar de forma presencial. Agora, em casa tem também de cumprir sua carga horária normalmente. Os documentos, as normativas que nós temos disponíveis orientam que a universidade deve encaminhar a regra que vai funcionar para seus servidores, que no caso é esse ofício circular que a Projeb deve estar soltando. A partir desse ofício, será encaminhado para as empresas de servidores terceirizados, de colaboradores terceirizados, e eles vão seguir a mesma orientação de trabalho remoto, com exceção de algumas situações, por exemplo, como vigilante, o pessoal que trabalha com limpeza, porque realmente essas atividades devem ser desenvolvidas e não pode ser de forma remota. Todos aqueles setores que precisam fazer atendimentos necessários, prioritários, que tem que ser pessoalmente, no caso da Projeb, vou citar o exemplo, nós temos aqui a nossa central de atendimento. Na central, nós vamos fazer então um agendamento no dia anterior para aquelas pessoas que precisam necessariamente daquele atendimento. E a pessoa, além de agendar, ela tem que dizer que tipo de atendimento ela precisa para que nós possamos avaliar se é necessário. Sendo necessário, serão atendidos em horário agendado para o dia seguinte. Aí o servidor vai estar aqui para atender de forma pessoal e presencial. Logicamente que se não houver necessidade, nós vamos pedir para que ele venha a ser atendido logo após esse período que a gente está vivendo agora no país. É muito importante a gente falar dessa questão, até porque os servidores, todos nós temos que entender do problema mundial. Não é um problema localizado na UFC, nem na nossa cidade, nem no nosso estado, é mundial. Então nós temos que colaborar com essa questão, evitando sair para ser atendido pessoalmente, ficando em casa para desenvolver suas atividades remotas, para que evitem o contato com outras pessoas. E é muito importante que cada um faça a sua parte nesse momento. A gente precisa realmente estar nesse projeto unido para que a gente possa conseguir sair dessa dificuldade que é essa crise nesse momento, para que lá 15 dias, 30 dias, eu não sei quanto tempo isso vai demandar, ninguém sabe na verdade. Então todos nós fazendo o seu papel, a sua colaboração, a gente vai chegar então a uma situação bem melhor e bem mais confortável para todos nós.